Ponha, né? Coloque aí o dever sempre à frente da vontade. Esse é o segredo da disciplina. Por isso que eu falei pra vocês. Gente, quem é disciplinado, quem quer mesmo, faz do jeito que der, mas faz. É um tatu, vai passando por cima, tá? E é a disciplina, a disciplina que vai fazer a gente, é a disciplina consciente. Saber o que tem que ser feito, saber o que deve ser feito e fazer. Somente isso, maturidade, tá? Outra coisa, se tem que ser feito, faça, ó. O procrastinador deixa pra depois. Vai deixando, vai deixando, vai deixando, quando vê, já é Elvis. Então, vocês têm que fazer aquilo que tem que ser feito logo. E aí, a rotina, que é o que eu sempre peço pra que vocês tenham paciência até adquirir. A rotina, ela ajuda a gente justamente nisso aqui, ó. O dever fica mais leve, não é nem tão esforço assim estudar, quando a gente tem uma rotina bem definida.